E por falar em imposto de renda, o terceiro lote de restituição do imposto começou a ser pago hoje, já caiu na conta de muita gente, né? Acho que quase todo mundo. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária, que é informada pelo contribuinte, pelo contador, lá na declaração do imposto, de forma direta, ou por indicação da chave PIX. Aí eles pedem que seja geralmente o CPF, tem que ser o CPF, para dar certo. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte tem que acessar a página gov.br barra receita federal. Aí é só clicar na opção meu imposto de renda, depois clica em consultar a restituição e pronto, aí já vai saber se está tudo certinho. Quem tem o aplicativo também da Receita Federal, fica mais fácil ainda, aí você já cadastra lá o imposto daquele ano, aí só você clicar naquele item, que ele automaticamente atualiza para você online, se já está na fila, se está para ir para a conta bancária que foi selecionada durante a restituição, está bem tranquilo, está bem fácil hoje em dia, bem acessível para todo mundo de consultar.